O Alberto bateu contra a zaga, o pessoal ficou reclamando o toque aqui, hein? Olha o Silva, largou o goleiro! O campeão paulista! É do Braga! Silvio na largada de bola do Celso! Bragantino 1x0! Deu pro Alberto, preparou o Silvio, pra fora! Olha a barreira do Náutico, autorizado lateral, uma bomba! Do Braga! Chegada do Mazinho, saiu do primeiro, evita bem o segundo, freitas atrás dele, o terceiro batido, é só rolar! Silvio, vai sair um golaço, vai ser um golaço! Grande o Celso! Já ficou na finta o Freitas, já ficou na finta, outra mais, do Mazinho, a chegada do Alberto, aberto aqui pela esquerda está o Ronaldo, voltou pro Mazinho, bateu de prima! Gol! 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 Que gol bonito do Mazinho em Bragança do Braga! Aí o Bizu, e não é que ele foi? Fintou bonito, colocou lá dentro! Gol! Bizu! É do Náutico! É do Náutico! Vamos lá.